Fala galera, beleza? Aqui é o Pedrão Sabonera do curso AulasSanfono.com Galerinha, hoje eu tô aqui pra falar algumas coisinhas pra vocês, tá? Essa conversa direta aqui, às vezes é muito importante, né? Fazer vídeo pra vocês. Galera, primeiramente eu queria agradecer, o nosso canal bateu mais de 17 mil inscritos Isso pra mim é uma grande conquista, tá? Pra um canal pequeno, com um público específico Mas pra mim é muito importante, queria agradecer a todo mundo Todos vocês que me acompanham e gostam do meu trabalho, tá? Muito obrigado mesmo, de coração, do Pedrão Sabonera Fico muito feliz de saber que eu tenho fãs no Brasil inteiro e até no mundo inteiro Que gostam do meu trabalho, tá? E alcançar essa marca de 17 mil inscritos é muito legal, muito show mesmo E logicamente eu queria agradecer pelos mais de 3 milhões de visualizações, pessoal É isso mesmo, mais de 3 milhões Cara, com um canal pequeno, bater essa quantidade é muito, é muito gratificante pra mim Eu sei que tem canais maiores aí, que tem muito mais Mas o que importa é a felicidade que o meu canal está batendo O meu canal hoje tem mais de 300, tem mais de 400 vídeos, tá? E bater mais de 3 milhões e meio de visualizações é muito show E eu queria agradecer a cada um de vocês inscritos do canal Alunos do curso que estão sempre me apoiando Sempre, sabe, se dedicando pra aprender esse instrumento Que é um instrumento que ele é um pouquinho complicado Mas ele não é difícil de entender se você seguir o caminho certo E gostar do seu instrumento, isso é o mais importante, tá? Pessoal, então esse vídeo aqui é um vídeo de agradecimento Pelos 17 mil inscritos e pelos mais de 3 milhões de visualizações lá do canal Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Então eu queria deixar aqui um recadinho pra vocês que é o seguinte Nós temos um grupo aberto no WhatsApp, tá? Esse grupo aberto lá eu converso com vocês Lá eu, sempre que eu posto vídeo no canal Vocês vão ser sempre os primeiros a saber Quem está lá no grupo, tá? Eu converso avisando sobre as lives A gente tira várias dúvidas legais, a galera ajuda um a outro Então a gente está criando uma comunidade muito forte de sanfoneiros No Brasil e no mundo inteiro, tá? E se você quiser fazer parte desse grupo aberto O convite está aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar escrito assim, convite pro grupo aberto É só você clicar lá e pronto, você já vai estar lá Você pode conversar comigo, você pode tirar alguma dúvida a respeito de qualquer coisa Sobre o curso, que eu vou estar lá à disposição Você que quer ser um aluno do curso, você que tem interesse em aprender educação fono, você que não sabe nada Você quer aprender, procure aí no WhatsApp lá que você não vai se arrepender, tá? Eu vou deixar o meu número daqui, o meu número do WhatsApp aqui pra você anotar Poder conversar comigo, tirar dúvidas sobre o curso, tá bom? Eu vou tirar com todo o prazer do mundo pra você, qualquer dúvida que você tem a respeito do curso, tá? Então pessoal, o convite está aqui Se você quiser ir conhecer o curso, o link é o primeiro aqui da descrição do vídeo, tá? Você pode conhecer os módulos que nós temos, os módulos de aula São mais de 33 módulos de aula, com bônus Você tem certificado quando termina o curso, que você vai poder imprimir, enquadrar, bonitinho Quando você adquire o curso, tem um grupo privado no WhatsApp Você vai ter direito lá comigo, tirar suas dúvidas específicas, tá? Sobre didática, sobre as aulas Enfim, eu passo tarefa pra vocês, passo desafios dos alunos Eu tenho aqui no canal, onde eu ponho desafio dos alunos Que é uma forma de incentivar eles e desafiar eles até um certo ponto Onde eles consigam, com certeza, cada um da forma deles, né? Porque o todo mundo sabe, cada um aprende de um jeito, de uma velocidade diferente E a gente tem sempre que apoiar, isso é o mais importante, tá? Mas se você quiser conhecer o curso, também tá aqui na descrição do vídeo, belezinha? Ah, tem a pochila também, lógico Nós temos a pochila, onde você vai imprimir a pochila, encadernar Então vem tudo bonitinho, certinho, de acordo com os módulos de aula, tá bom? Então, pessoal, esse foi o aviso, tá? Ah, mais uma coisa muito importante, tá? Eu vou adicionar mais aulas, ou seja, mais técnicas que eu aprendi E mais aulas aqui no curso Então se você quiser adquirir, lembre-se, aqui no livro de descrição Por quê? Porque a plataforma vai subir um pouco o preço, tá? Não é coisa grande não, é coisa bem pequenininha Porém, se você quiser adquirir com preço antigo, né? Que tá muito baratinho, tá? Você pode adquirir esse mês, tá? Que você não vai pagar mais nada por isso quando adicionar as novas aulas, tá? Tem um monte de gente achando que vai pagar Não, você já é aluno do curso há 3 meses, 4 meses Eu vou adicionar as novas aulas e pronto Não vai ter nenhum adicional nesse aí Fechou? Galera, então esse foi o meu aviso Muito obrigado pelos mais de 3 milhões de acessos Muito obrigado pelos 17 mil inscritos Eu fico muito feliz e muito agradecido a todos vocês, tá? Sério mesmo, de coração Então aqui fica o vídeo por aqui Se você gostou, se inscreve no canal Deixe seu like, que é muito importante Ative o sininho para as notificações, tá? Que toda vez que eu postar vídeo novo Você será notificado que sai o vídeo aqui no canal, tá bom? Ou entre no nosso grupo aberto Que você vai ser notificado lá também quando sai vídeo novo Belezinha? Pessoal, muito obrigado, meu de coração Sério, muito obrigado mesmo Pra mim é uma grande conquista E tudo isso graças a vocês inscritos aqui no canal E alunos do curso, tá bom? Pessoal, muito obrigado Valeu e até o próximo vídeo